O bom é que o público interage Tem gente boa noite a todos Ligado em vocês Mauro Profeta Luanda A Edna A dança dos fentes nos faz usar os acessórios A dança do vento é uma dança Das mais femininas que tem E ela valoriza Isso aí é para um outro papo O dia que eu trouxer uma bailarina aqui Tem uma bailarina para vir aqui Renata O que você faz para que o mundo Seja um lugar melhor Para as gerações? Bom, eu acho que assim como eu Graças a Deus, estava pensando nisso Hoje à tarde comentando Com uma pessoa do Conselho do Pelar Por que, Jane? Saiu uma pesquisa Eu até comentei contigo Se você tinha alguém para me indicar Com a pessoa E aí Dentro daquele papo Da pesquisa Da violência sexual Nas meninas de 13 a 17 anos Uma A cada cinco Que é Estarrecedor E aí hoje Conversando com uma pessoa Especialista Dizendo que tem atendido Muito, Jame Mulheres que sofreram abuso Na infância Na adolescência Que na época Não contaram Então Não contaram E agora vem a tona Na vida adulta Então estão fazendo Atendimento Acompanhamento psicológico Na vida adulta Porque não deram conta Disso lá na idade Porque não conversaram Com os responsáveis Ninguém soube E às vezes nem sabe Até hoje Então assim A menina do conselho tutelar A senhora Estava comentando isso Aí eu estava dizendo Para ela Que eu me vejo hoje Enquanto professora E agora à frente A gente na mídia Eu e você Cada vez mais Fazer um serviço social mesmo Claro Eu poder trazer Especialistas É Para poder debater A questão do suicídio Agora diante da pesquisa Trazer especialistas Na área de direito Na área de saúde Para mim Essa é a minha função social Maior É levar isso para a sala de aula Porque isso tudo Eu levo para a sala de aula Esses vídeos Com certeza Para que os alunos Entendeu É para conscientizar mesmo Os alunos Fazer um trabalho De precaução Preventivo A nossa função é essa Não é só de entreter O momento Tem O momento da dança Da poesia Para a gente Abstrair um pouco Os problemas Enfim É verdade Dar uma espalhecida Mas tem um momento Social nosso Com certeza Você faz um trabalho Belíssimo Com a população de rua Isso é espetacular Renata A gente está Nesse gancho Que você falou Desse caso Das mulheres Sofrerem Feminitídeo Abuso E as mulheres Antigamente De 1940 50 60 Até nossas mães Nossa bisavó Não tinha a informação Que a gente tem Não tinha as delegacias As mulheres Iam na delegacia Elas eram massacradas Os delegados Rio Delos Policiais Mandavam para casa As próprias mães Elas contavam para as mães As mães diziam para elas Não largarem o marido Que se largasse o marido Ia ficar na rua com os filhos Obrigava as filhas A ficar com o marido apanhando Calar a boca Não contar Elas apanhavam caladas Nós conseguimos Chegar onde Nessas conquistas Que nós estamos hoje Temos a lei Maria da Penha Agora conseguimos Mais leis E cada vez mais Temos direito A frequentar a plenária Antigamente as mulheres Não frequentavam a penária Demoraram para Entrar para a faculdade Enfim Você faz muita palestra Sobre isso E eu também Que a gente trabalha Com mulheres Como palestrante também Você já foi Em eventos meus Que é workshop Com palestra Fez palestra Então a gente Trabalha muito com mulheres Então o que acontece Antigamente tinha Todo esse machismo Esse patriarcado E as mães As mulheres Eram machistas Hoje em dia Ainda existe Mulheres machistas Mulheres que Ela ia ajudar a outra Apesar que nós estamos Numa época Que a gente tem Informação Que a gente tem Todos os direitos Conquistas Tem direito a fala Como eu tenho Você tem Ainda tem mulher machista Que elas julgam a gente Elas prejulgam a gente E agora Você imagina O tempo das nossas bisavós Da nossa avó Que não tinha direito nenhum Tinha um monte de filhos O homem podia ter Quantas mulheres Quiser Batia Chega em casa Batia Não podia trabalhar As mulheres iam trabalhar Não podia Que a mulher Quando ia trabalhar Era mal falada Até se vestisse uma calça Comprida Era mal falada Então Voltando para a nossa época Hoje em dia Também ainda tem Porque No ambiente de emprego Tem os abusos Os homens não respeitam As mulheres Eles Agora há pouco tempo Estavam no jornal Que o próprio gerente De um local Passava perto das mulheres Apalpava Encoxava E ameaçava Que elas iam perder emprego Eles acham Começaram a fazer Esse trabalho E nós aqui Ainda não conseguimos Chegar ao ápice Que deveria Que nós Da nossas conquistas Porque nós temos Que batalhar mais Para quê? Para nossas netas Para nossas filhas Para futuras mulheres Futuras mulheres Hoje eu estava vendo Como que é Não adendo Aqui no nosso papo Que não é falando demais Que são coisas importantes Que estamos falando Eu estava vendo Um minuto Que às vezes eu tenho De descanso Eu ligo o jornal Por mais que eu não goste De jornal De ver violência E pandemia Mas tem notícia Que é bom A gente estar sabendo O que está acontecendo No mundo Como no Afeganistão Com as mulheres Voltando ao final As mulheres No Afeganistão Que elas perderam Seu direito a estudo Que o Talibã Não está querendo Que as mulheres Estudem mais Mandando usar burca Bate na rua Vendendo as garotas Quer dizer Um caso de estupro Que já acontece Há muito tempo Que o homem Mais velho Casa com criança De 8, 9 anos Que morre Na lua de mel A gente sabe Que aí fora Apesar do Brasil Está ruim E nós para as mulheres Ainda está bom Porque aí fora Ainda está muito pior Igual agora Está acontecendo Que a Presidente Direitos humanos Enquanto mulher Ela está lutando Para ver se consegue Ir lá ajudar As mulheres Que elas vão perder Direito a estudo Elas não vão poder estudar Porque o Talibã Ele não admite Que as mulheres Elas tenham Essas informações Então enfim Para a gente É muito difícil Então nós temos Que lutar sim Nós temos voz Nós temos fala Nós temos lugar de fala Para que a gente Tenha que dar continuidade A essa conquista Para o nosso futuro Para que venha Mais para frente Seja ainda melhor Do que nós Que esteja aqui No meu lugar Falando No seu lugar Falando Mas com mais conquista Dizendo lá atrás A Jami fez alguma coisa A Renata fez alguma coisa Para eu estar aqui Ter conseguido Um salário maior Porque hoje Nós estamos fazendo As mesmas profissões Do homem Tem mulheres aí O peão de obra Que eu vi outro dia Encanadora Nós estamos conseguindo fazer Melhor E para o futuro Vai ter mulheres aqui No meu lugar Porque eu vou estar velhinha Vai estar você velhinha Que elas vão chegar aqui E ter o que dizer O que falar Elas deixaram Pegadas para nós Elas deixaram Abertura para nós Com certeza Não A gente ainda vê Muita discriminação E as mulheres Muitas vezes Elas são mais cruéis Do que os homens Elas é que são Vamos dizer assim O pivô Vamos dizer assim Dessa questão toda E ainda há Muitas mulheres Que se submetem A violência Hoje eu estava lendo O caso De uma que Se jogar pela janela Você viu aquele caso Absurdo E aí o vizinho Vim morar E tudo mais Um absurdo Eu vi esse caso O homem Era polícia Da polícia Polícia militar Guarda municipal Ele já vinha batendo nela Há dois anos E ela As mesmas situações Ela não tinha força Para sair do relacionamento O pai dele sabia Aprovava Ela não tinha família Perta Ela já tinha Já tinha se jogado E ela estava grávida Ela tentou se jogar Né? É isso Olha aí Mas Ainda estamos Nesse século Acontecendo Essas coisas Né? É Infelizmente Ainda acontece Existem as leis? Existem Mas ainda Muito precisa ser feita A masculinidade Positiva Pelo Sérgio Se não me engano O nome dele é Sérgio Barbosa Ele já esteve lá Conosco O homem Quando é pego No caso Vamos supor Desse Será? Que foi pego Em flagrante Lá Com a menina Tentando se jogar Ele é punido E ele passa Por um processo De reeducação E esse processo De reeducação É por uns grupos Que são organizados Pelo Barbosa Que é justamente De conscientizar o homem E mostrar que não é mais assim De educar este homem Novamente É verdade É complicado Mas olha Eu acho que o homem Ele já nasce O menino Com as instruções do pai Para ser machista Mas é obrigação da mãe Estar tirando Esse ranço Criando ele Com direitos iguais Explicando para o filho Que tem que respeitar as mulheres Porque o pai Por mais que ele seja liberal No fundo Ele ainda tem O homem ainda tem lá no fundo O que é machista Que ele tem que ser melhor Maior do que as mulheres Então cabe a mãe A mulher ensinar Para os seus filhos Seus sobrinhos Conversar Que hoje em dia A situação mudou Mas vamos continuar aqui Como é a sua relação Com as redes sociais? Bom, agora Nós neste meio Precisamos estar 24 horas conectadas Porque muitos dos convidados Vem daqui Do Instagram Que eu fico assistindo as lives Acompanho Gosto Das abordagens Faço contato E chamo Para participar do bate-papo Lá comigo também Então assim Para divulgar o nosso trabalho Nós fazemos também Pelas redes sociais Esse lado mais Vamos dizer assim Profissional Agora o lado pessoal A gente precisa também Separar Enquanto educadora Eu não posso fazer Determinadas postagens Eu preciso até Ter um ponderamento Questão política De posicionamento Tem que ter cuidado Não fazer É, eu não faço Por exemplo Postagem Em praia Bom, eu gosto De ir à praia Para andar no calçadão Mas não sou de Frequentar a praia Para tomar banho Andar de roupa de praia Não Mas assim O educador Precisa ter Um outro Procedimento Como dizer assim Porque os alunos Estão ali Acompanhando também É diferenciado Obrigada Olha só Pessoal Vocês que estão aí Nos assistindo Renato Café vem Não esquece não Que vai esfriar Viu? Aqui Pessoal Vocês que estão Nos assistindo aí Que chegou agora Boa noite Contém de encerrar a live Vocês assistem também No GTV Depois vai para o canal Foca na Cultura E vocês tem direito também A fazer pergunta Para a nossa convidada A live aqui é uma hora E meia Uma hora e meia Uma hora e trinta Dividindo entre as convidadas E daqui a pouco Já está terminando O tempo da Renata Vocês podem fazer pergunta Enquanto isso aqui Eu vou fazer um bate-bola Com ela aqui Rapidinho Para a gente Conhecer um pouco mais Da Renata Bacelos Deus, Renata Oi? Deus Bate-bola Deus Não, é Deus? Eu não estou entendendo Deus, Deus, Deus Ah, Deus É porque você está falhando Deus Cada um tem o seu Acredito muito assim Respeito cada pessoa Com a sua religião Deus É um ser Que cada um tem Uma percepção dele No mundo E pertence a uma religião Ou não Sim Família Família É a base de tudo Cada vez mais A gente vivencia isso A pandemia Mostra isso Cada vez mais É a base É de lá que vem a educação De casa Essa questão da gente Reformular A educação dos meninos E das meninas É de casa Não vai ser na escola É a família É a base É a base E para isso É Eu costumo dizer Que fez uma vez Perdeu Total confiança Bom Você já respondeu Mas sempre tem Alguma coisa a mais Educação 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 Ainda é E sempre será Também A base De um bom profissional A sua formação Continuada Não é só O curso Da graduação Da pós O profissional Se mantém Constante exercício Nós aqui Para sentarmos aqui Estarmos aqui A gente estuda também Lógico Então cada um Na sua área de educação A educação está aí E a acadêmica Ou essa educação de base Ela é fundamental Com certeza Esperança Ah Sem ela Ninguém Sem ela O homem morre Aí tem os filósofos Leonardo Bloff Dentre outros Que a esperança O homem Enquanto ser Enquanto homem Ser humano É Vamos dizer assim A mola A motriz Dele é A esperança Porque se não for esperança Eu estou imaginando Em plena pandemia Todo mundo tinha se suicidado Se a gente não pensasse Que aquilo ia terminar Ainda não terminou Porque a pandemia Oi? Pandemia 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 Não quero vivenciar outra não Eu vejo pelas pessoas Que nós perdemos Nós perdemos Muitas pessoas próximas Parentes Amigos É Tem sido um processo Muito desgastante E a gente tem que ter Uma sanidade mental Muito boa Nós aqui Com esse envolvimento Com esse comprometimento Social Isso foi a nossa Válvula de escape E é E continuará Continuará sendo Com certeza Saúde Saúde Também é a base de tudo Porque se não tivermos Saúde mental E saúde física Ninguém Nós somos ninguém Não adianta dinheiro no bolso Não adianta Um monte de título Se a gente não tiver Saúde mental E saúde física Precisamos nos cuidar A pandemia Nós paralisamos tudo Mas precisamos cuidar Desse nosso psicológico Os traumas que ficaram Porque ficar Né? Ficou Para cada um Numa determinada proporção E atividade física Nem que seja uma caminhada Uma simples caminhada Eu adoro bicicleta Quando eu estou no interior Minha vida é bicicleta Gosto de andar Aqui no Rio Acabo andando a pé Porque eu não dirijo Então ando muito a pé Então assim Um exercício É fundamental A Luanda está perguntando Que ela gostaria de saber Como você descreve A educação E os seus desafios Em tempos difíceis Dessa pandemia Quase é o mesmo Que você falou Mas ela está perguntando Aqui de novo Para você Então a educação Hoje demanda Muita disciplina Dos alunos Desde a educação básica Superior Vamos pensar Que muitos cursos Já estão surgindo Só na modalidade EAD Já tínhamos Obviamente Mas agora Se intensificou Porque viu Que é possível Fazer um curso Até instituições Que não tinham isso Como A principal Era só presencial E pouquíssimo Do EAD Investiu Está havendo um investimento Muito grande Em cursos Só A distância Quando os cursos São altamente teóricos Como a minha área Letras História Geografia Enfim direito Funciona Mas desde que o profissional Ali E o estudante Tenha disciplina É momento difícil Tem a questão Da tecnologia A gente sabe O professor fica sem A tecnologia Não tem internet O que ele vai fazer? Isso daí foge A nossa Aqui também Nos nossos trabalhos Isso aí foge Ao nosso alcance Não tem como Aí precisa ter Compreensão De todos Renata Estamos chegando Ao fim Do nosso bate-papo Você trouxe algum texto Seu para ler Para a gente? Não, eu vou fazer A divulgação O Barcelarte Está com O ciclo de poesia Vai até domingo O último domingo Agora de setembro Da semana que vem Esta semana Nós temos Poesia digital E visual Com pesquisadores Vai uma professora Da UFRJ A Regina Dá uma micropalestra Inicial Depois eu tenho Pesquisadores Até o prefaciador Do livro Do e-book Em poesia visual Que eu escrevi Durante a pandemia Que foi a válvula De escape também E na semana que vem Nós temos Trovas Lã Soneto E terminamos domingo Com a pauta Sempre às 16 horas Sábado Não é sábado agora E a outra semana Vai ser sábado Domingo às 16 horas Vocês estão fazendo Um circuito, né? Estou fazendo um circuito Depois eu estou pensando Em fazer outra questão Mas ainda é segredo Maravilha Renata Eu vou fazer A última pergunta Para você Se você soubesse Que você tem apenas Mais um dia de vida O que você faria Se você tivesse Esse um dia? O que eu faria? Eu iria para a natureza Que é algo Que eu mais gosto Ficar com os animais Que você via lá O pano de fundo Que eu adoro Eu me identifico muito Com os animais Eu gosto muito Se eu pudesse Eu tinha uma casa Que era uma fazenda Mas assim Um centro urbano Que eu não precisasse Me deslocar Para o sítio Eu gosto muito Desse contato Com a natureza Eu acho que isso Não dá energia Não dá esperança Ver aquele verde Enfim Eu acho que foi A minha Minha terapia Foi esse processo Esse período todinho Obrigada Renata Por sua presença Obrigada a você Obrigada A tranquilidade de tempo Que você é igual a mim A gente vive Uma vida corrida Eu abri esse espaço Na quarta-feira Para a gente ter Mais uma intimidade Com os artistas Ter esses momentos De conhecimento Para que também Ele abrir espaço Para dois Para que eles pudessem Falar mais sobre eles Para que as pessoas Pudessem conhecer um pouco mais Do que só no sarau E eu quero agradecer Sempre você Por essas parcerias Que a gente tem De muitos anos Eu sou a sua amizade Já tem um tempo E o Tchela Comenta nesse meio É, com certeza Obrigada a você E obrigada a todos Pela presença A galera está aí Está aí falando Comentando Agradecendo Então, Renata Muito obrigada